Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem, que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca, você perde a pose e diz, foi sem querer Carne e unha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você